A coleção Keep in Mind tem um visual moderno e instigante. Buscou-se uma aproximação com a programação visual de livros estrangeiros, com muitas imagens, boxes e páginas coloridas, refletindo um pouco o design de uma revista para adolescentes dessa faixa etária. A coleção é dinâmica e seu foco maior está na diversidade e na criatividade das atividades. Há muitos textos de internet e os assuntos são atuais e próximos do mundo do aluno, jogos, esportes, comunicação digital e relacionamento. Além disso, o Reading Project, um projeto com textos literários clássicos, é único no mercado. Há um conjunto de atividades extras ao final de cada unit. O BOX Language Corner trata de situações de uso da língua e da cultura nos países de língua inglesa. E o BOX Food for Thought traz materiais para reflexão do aluno. A coleção ainda oferece um CD de áudio com atividades e textos extras e com narrações dos textos dos Reading Projects. O BOX Language Corner O BOXन O BOX Language Corner Tchau, tchau.